Blake Store, a loja pioneira na compra e venda de skins de CSGO. A Blake Store tem os melhores preços do Brasil. Uma grande variedade de skins e pagamento à vista para qualquer banco. Clique no primeiro link da descrição e utilize o cupom R41 para ter um desconto que vai deixar os melhores preços do Brasil ainda melhores. Um desses caras tá atrasado do meio aí, velho. Feito esborro e não há... Ah, nem fudendo. Tá aqui comigo, mano. Mano, eu tirei sem querer e pegou! Nossa! Tá onde? Tá atuja. Boa, bem. Sensi vox e touch. Ah, mas vazio, mano. Declare, viu? Declare. Ah, bombeiro. Bombeiro e... NO! Nossa Senhora! Mano, eu voltei na smoke. Na smoke. Eu voltei só pelo som. E trá! Vem cara, mamãe gritou quack, 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 quack. Agora, de trás pra frente. Amadada, malano, alanjo, lu, inga, panto, lico, zin, tabam, kudu, ala, mamãe, zango, kung, gafu, nei, kioku, gafu, nei, kioku, faku, e vivo comu. Ruba, rouba, 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 taba, nu, imbam. Ruba, rouba, rouba, rouba. Ruba, rouba, 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 caramba, eu tô indo ao meu lado. Ruba, rouba, rouba, rouba. Levanta, zé! Imita um AGI Ai, agora fudeu Noooossssss Não importa o que eu fazia agora, eu vou ser os caras mais cheater do mundo E é pronto Tá com fome ai? Quanto o seu comprou, recruta? Eu comprei 7 Red Bull pra ficar no grau E um taco né Pra entrar no bomb daquele jeito Eu não gosto de Red Bull, compra limonada lá pra mim Fresco da desgraça É o que que foi? Que isso lindo, calma O cara abre pra cima O cara abre pra cima Tá meado, muito meado O cara acabou com você Que isso Que isso Vamos ligar Liga, ligar, ligar Liga, ligar A direita Aaaaaaah Que que tá a porra Não Não Aaaaaaah 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 Quem mora a Emily falou que tinha uns amigos aqui mano Aaaaaah Que isso? Meu Deus Filha da puta Aaaaaah Barco metrou um Malado bombear, mandou esses Ah, mais um, mais um, mais um Aaaaaah Aaaaaah Trorou ele aí Ela, ela 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 Brn, vamo, passa desodorante, levanta o braço esquerdo É disso que eu tô falando, Brasil Cremosidária Vala que não existe Clips, muitos clips Como era esse, pá? Ai meu Deus Que? Que? Ai, outro Nossa Meu namorado tá cheatado Que? Aaaaaah Wtf velho Tô bem, querido E você? Deixa eu dar um beijo na minha namorada aqui na humildade Muita Aaaah Não, não Não, não Não, não Caralho Fala ai primo, quando vai ser seu anúncio na Mibra? Como é que você ficou? Noooosa Quebrou o monitor? O que é outro? Mano esse shit ta trolando, ele só pega a primeira bala Pô ajuda a meia que eu to fugido aqui na moral não humilda Nossa penei demais velho Ele tapa caralho Sai 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 Pega opera 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 Rato! Ah não corta janela, janela corta 3x1 velho Boa Vamos tomar esse aqui ó Nossa! Nossa agora já era, agora o chiter pegou Rato minuto Sua minha arma Olha o minuto Aaaa Aaaa Ai que rampa Mano ela caiu velho Tá na cavala velho Só vai, só vai foi É agora deixa eu a nossa senhora esse sem mira a 10 milhões de distância aí tá falando velho eu ver tinha dois pra liga aqui velho eles podem voltar b mas eu vou ficar aqui é um iphone de live tava liga mas não vai tapete é o que é o que é o que é o que é isso nem fodei do porra o que é eu não sei o que é 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 Ai meu Deus do céu Queeeeee Pera Deu spoiler Mano 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 o cara falou assim Vai ganhar uma faca na próxima caixa Terra E costa Com meu terra Dois terra Dois terra Dois terra To com você Boa Morto Abre junto Boa O 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